O que é isso? Patrulhas demais, iam me ver, certeza Eu me viro, o aquário fica a oeste daqui Só seguir o sol, não é isso? Eu vou com você Eu já fiz isso antes Nem tem como, muito cicatriz na área Manny, por favor Beleza Você quem sabe O que é isso? Ei Valeu Por isso? É, e pelo resto Sabe Você é um bom amigo Qual foi, Hebson? Sabe que eu não gosto de coisas emotivas Parece limpo Bora Bora Beleza Me deseja sorte Enquanto achar ele Não bate muito forte Eu vou tentar É sério Toma cuidado lá Até mais Tá Vai seguindo O pôr do sol Tchau 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 Ah, que cheira esse? É o bem que tava querendo ler uma coisa assim. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um É, boa. É, boa. Ah, já começamos bem. Ah, já começamos bem. Ah, já começamos. Bom que ninguém viu. Bom que ninguém viu. Bom que ninguém viu. Ah, que te guia a se jogar a ponte. Esses malucos estão no nosso quintal. Ah, que te guia a se jogar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Dois já foram. Faltam só milhões. Caramba. Fortão da Marte. A trégua acabou, mas vocês continuam voltando. A gente já não tinha ligado essa merda. Tá querendo paz? Simples. Simples. Não sai da sua ilha. Não sai da sua ilha. Não, não, não. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é?